Fila Brasileiro, Rottweiler e Dogo Argentino, três cães reconhecidos por serem extremamente fortes. Mas será que também são bons cães de guarda? Se quer descobrir, assiste o vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Vamos analisar, para fins de guarda, três raças que são muito queridas no canal. O Rottweiler, o Dogo Argentino e o Fila Brasileiro, que são cães de guarda muito conhecidos e bastante utilizados. O Rottweiler e o Fila são utilizados no Brasil há muito tempo. O Fila Brasileiro inclusive faz parte da história do Brasil. Já o Dogo Argentino ficou mais comum no Brasil faz pouco tempo, mas foi um cão que logo ganhou a simpatia das pessoas, principalmente para o seu uso na caça, mas que hoje vem ganhando cada vez mais espaço também na guarda. Mas é importante inicialmente já explicar que essas três raças não são para pessoas inexperientes, já que se tratam de cães extremamente poderosos e com um temperamento mais forte. E os critérios para análise serão Comportamento com estranhos, Apego à família, Peso, Vivência em matilha, Intimidação, Alerta, Resistência, Força de mordida e Inteligência. Comportamento com estranhos. Esse é provavelmente o critério mais importante para a guarda territorial, já que um cão que aceita estranhos e confia facilmente em pessoas estranhas não serve para a guarda. E os três cães são ótimos nesse quesito. O Dogo Argentino é um cão bastante territorial e que sempre olha para estranhos com desconfiança. E o Rottweiler, de forma bem semelhante, tende a ser bastante receoso com pessoas estranhas. Mas nesse quesito nenhum dos dois cães supera o Fila Brasileiro, cuja sua principal característica é não aceitar estranhos, então é um cão que não confia de forma alguma em estranhos, o que dificulta muito que uma pessoa estranha ganhe a confiança do cão. Então sem dúvidas, o melhor cão de guarda nesse quesito é o Fila Brasileiro, já o Dogo Argentino e o Rottweiler estão empatados. Apego à família Mesmo para um cão de guarda, o apego à família é muito importante, já que cães de guarda tem que ser confiáveis. E nesse sentido, o Dogo Argentino e o Rottweiler são bem semelhantes, que são cães que são menos afetuosos com a família que outros molossos. Mas nesse quesito, o Fila Brasileiro é superior, sendo mais apegado que os outros dois cães que estamos analisando, já que a ojeriza que o Fila tem é direcionada a estranhos, não sendo direcionada a própria família, já que esse cão tem uma noção de família muito apurada, que inclui tanto pessoas quanto outros animais. Embora, como já foi dito, sua agressividade com estranhos é notória, então a vantagem é do Fila Brasileiro, seguido pelos nossos outros dois cães. Peso O Rottweiler e o Dogo Argentino são de porte grande. Um Dogo Argentino macho pesa de 40 a 45 kg, ou seja, é um cão que tem uma potência para derrubar o invasor e que, aliado a sua velocidade, se torna ainda mais impressionante. Já um Rottweiler macho teria um peso médio de 50 kg, que é razoavelmente maior que o peso do Dogo, e por isso teria mais facilidade para derrubar um agressor, o que inclusive impossibilitaria a um agressor arremessar o cão mesmo que o agressor fosse um homem grande e forte. Mas o Fila Brasileiro é um cão de porte gigante, pesando algo entre 60 e 65 kg se utilizarmos o padrão da UFB, que embora esse padrão não informe um peso, alguns criadores afirmam que esse seria o peso médio de um macho. Lembrando que o padrão que utilizamos no vídeo do Fila Brasileiro vs Cane Corso é um padrão diferente, e por isso o peso dos cães analisados também é diferente, já que existe mais de um padrão de Fila Brasileiro, então a vantagem é do Fila Brasileiro seguido pelo Rottweiler e o mais leve é o Dogo Argentino. VIVÊNCIA EM MATILHA A vivência em matilha é algo bem importante para um cão de guarda, já que ter vários cães é mais vantajoso que ter apenas um para fins de guarda, tanto pela intensidade do ataque, que claro será maior caso se tenha mais de um cão, quanto pelo fato de tornar os cães mais corajosos em grupo, e nesse caso as três raças utilizadas para comparação podem conviver bem em matilha, mas nesse ponto há uma vantagem para o Dogo Argentino, já que é um cão que já foi desenvolvido com o intuito de convivência em matilha, para que se tornasse um excelente cão de caça. Já o Fila Brasileiro e o Rottweiler, apesar de serem cães bem dominantes, é possível a convivência em grupos, mas com um pouco mais de dificuldade que o Dogo Argentino. Então, vantagem do Dogo Argentino, seguido pelo Fila Brasileiro e o Rottweiler. Intimidação Esse critério tem uma importância muito grande, já que o ideal, tanto na defesa pessoal quanto territorial, é que o cachorro imponha medo aos agressores, já que um cão que impõe medo evita a ação de qualquer agressor, e todos os nossos cães são cães que impõem bastante medo. O Dogo Argentino, por se assemelhar a um Pitbull, acaba fazendo com que as pessoas tenham medo ainda maior por ele, por conta daqueles mitos que citamos no vídeo de guarda do Pitbull. E ainda é um cão maior, mas tem como desvantagem ser um cão de cor branca, e como já foi dito, cães de cor branca impõem menos medo que cães de cor mais escura. Já o Rottweiler também é um cão com fama de ser perigoso, e por ser um cão bem grande e de cor escura, isso ajuda a impor medo nos agressores. Mas o Fila Brasileiro ainda leva vantagem, principalmente os filas brasileiros tigrados, que costumam ter uma aparência mais intimidadora, e por seu peso ser maior, isso ajuda ainda mais a impor respeito. Então a vantagem é do Fila Brasileiro, seguido pelo Rottweiler e o Dogo Argentino que estão empatados. ALERTA Um cão de guarda deve estar sempre alerta ao perigo, e nesse quesito, os 3 cães são bem semelhantes. Nenhuma das 3 raças costuma latir por qualquer coisa, e sim somente quando há um perigo real. Então nossos 3 cães estão empatados nesse quesito. RESISTÊNCIA Todas as 3 raças são extremamente resistentes. O Dogo Argentino é um cão cuja principal função é a caça, e sua seleção foi feita em grande parte exatamente na caça de grandes animais, e essa seleção mudou o Dogo para ser um dos cães mais resistentes do mundo, sendo até hoje uma das raças mais utilizadas para Garry, o que torna o Dogo um dos cães mais resistentes do mundo. O Fila Brasileiro também era um cão utilizado para Garry, e tem uma pele extremamente resistente e grossa, e com uma musculatura muito pesada, o que faz com que esse cão também tenha uma resistência extrema, porém um pouco menor que a do Dogo, por ter uma seleção menos focada, e o Rottweiler tem uma musculatura densa e pesada, que também é um cão muito resistente, mas abaixo do Fila, então a vantagem é do Dogo Argentino, seguido pelo Fila Brasileiro, e o Rottweiler fica um pouco atrás. Força de Mordida A força de mordida é extremamente importante para um cão de guarda, pois o estrago que a mordida de um cão faz, pode incapacitar um agressor de forma até imediata a depender da força do cão. A força de mordida de um Rottweiler é de 148 kg, que é uma mordida muito forte. Já a mordida do Dogo Argentino é uma das mais fortes mordidas em relação ao peso do cão, chegando a incríveis 227 kg de força. Já no caso do Fila Brasileiro é complicado, porque sua força de mordida nunca foi medida, mas em termos gerais ela é mais forte que a de um Rottweiler, porém mais fraca que é a de um Dogo Argentino, então em questão de mordida o Dogo Argentino leva a melhor, seguido pelo Fila Brasileiro, e o Rottweiler fica por último nessa. Inteligência A inteligência de obediência é muito importante para cães, já que facilita seu treinamento. O Rottweiler é o nono colocado no ranking de inteligência canina, que engloba mais de 80 cães, então é um cão com inteligência muito alta. Já o Dogo Argentino e o Fila, por serem cães mais teimosos, acabam sendo reconhecidos como cães com inteligência de média para baixa. Inclusive, nos dois casos, cães próximos a eles que se encontram na lista são colocados sempre em posições ruins, então a vantagem, por uma margem considerável, é do Rottweiler, e o Dogo fica para trás, com o Fila muito próximo ao Dogo Argentino. Conclusão. Nosso placar final ficou 37 para o Fila Brasileiro, 33,5 para o Rottweiler e 35,5 para o Dogo Argentino. Então, nosso campeão é o Fila Brasileiro. Lembrando que essa não é uma comparação de força, como os outros versos que fazemos. Essa é uma comparação de utilidade como cão de guarda, embora também utilizamos alguns critérios de força. Então, para fins de guarda, o Fila Brasileiro é superior, por ser um cão que impõe medo. Tem uma pele muito resistente e é mais apegado ao dono que as outras duas raças, isso sem falar no fato de ter uma versão natural a estranhos. Já o Rottweiler também é conhecido por ser um excelente cão de guarda, por ser um cão forte e pesado, e que não aceita estranhos, mas é um pouco inferior ao Dogo devido à intensidade do ataque do Dogo, já que ambos tem um excelente temperamento para guarda. Uma desvantagem interessante do Dogo Argentino, que é importante citar, é que esse cão só existe na cor branca, o que facilita ao invasor saber a localização do cão durante a noite. Mas mesmo com as diferenças, todos os três cães podem ser utilizados com sucesso na guarda. Então, se você pensa em ter um cão de guarda, as três raças são boas opções. Mas é importante ressaltar que são cães que necessitam de um pouco de experiência, já que os três são cães bastante dominantes, que podem ser bem difíceis de controlar caso não tenham a educação feita da forma correta. Mas e aí, concorda com o vídeo? Discorda? Comenta aqui embaixo qual a sua opinião dessas raças e comenta também se você quer uma comparação de força entre o Fila Brasileiro e o Rottweiler e o Fila Brasileiro e o Dogo Argentino.